É isso aí galera, chegamos ao fim de mais um programa, mas antes de encerrarmos, vamos para as tradicionais dicas do Esporte 10. E hoje a dica é pratique Pilates Kids. É isso mesmo, Pilates para crianças. Muita gente pensa que Pilates é só para adultos. Você vai conferir nesta matéria. Grande abraço, até a próxima semana, valeu! Cá estamos nós com o Esporte 10 hoje, com o Mauro, que vai explicar um pouco do muito que aconteceu com essa garotada aqui. Uma modalidade que muita gente ainda não conhece, mas precisa conhecer. Tirar essa criançada da vida sedentária, vamos praticar atividade física. Mauro, conta para a gente. Aqui a gente vai estar passando e explicando um pouquinho da aula que a gente preparou voltado para as crianças. É o Pilates Kids, mesclando com atividades do CrossFit, adaptados para as crianças. A aula hoje foi planejada da seguinte maneira. Exercícios que trabalham as capacidades físicas, principalmente capacidade de coordenação motora, agilidade e resistência. Não deixando de trabalhar a atenção, a integração e o trabalho de equipe entre eles. Então a gente mescla bastante exercícios que façam com que as crianças tenham uma atenção maior nessa atividade, de uma maneira mais lúdica, para que elas possam estar praticando uma atividade e se divertindo também. Então a gente tem que estar fazendo com que as crianças tenham contato com essas atividades, de qualquer forma que a gente possa estar colocando para eles, para eles saírem dessa vida sedentária que a gente está acabando, seguindo em frente. Professor, para terminar, faz o convite para a garotada vir para cá. Galera, vem para cá que aqui é legal. CrossFit Kids com Pilates Kids. É aqui no Estúdio Equilíbrio. Obrigado.